Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Vamos lá para mais uma rodada de 5 perguntas e 5 respostas sobre a revisão do FGTS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comente aí, deixe sua dúvida. E também não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso aqui é informação cidadã, informação de utilidade pública, tá legal? Olha só, vamos direto ao que te interessa, aqui é desse jeito. Olha aí, gente, olha aí, hashtag 3, tá? Essa aqui já é a terceira. Se você não assistiu as outras duas, por favor, hein? Por favor, dá uma maratonada aí, que são vídeos bem rápidos, tá legal? Vamos lá direto ao que te interessa. Giovanni, se eu ganhar, como recebo? Essa aqui eu cheguei a responder lá no finalzinho do último vídeo, você vai receber por RPV ou precatório judicial. Se a sua revisão do FGTS estiver dentro daqueles 1% acima de 60 salários, ou seja, acima de 72 mil para receber, só por precatório judicial, mas 99% estão abaixo de 72 mil reais, 60 salários mínimos. Por isso que você pode fazer sem advogado. E aí, como é que você vai receber? Por requisição de pequeno valor. E como é que é isso, gente? O juiz vai mandar uma ordem de pagamento ou para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil, você vai chegar com o número da sua RPV, ou com o número lá do seu processo, o gerente ali, o atendente da Caixa Econômica vai conferir tudinho, vai te dar um documento, você vai no Caixa e saca esse dinheiro na boca do Caixa ali, como eu digo aqui, você vai ali até o atendente do Caixa e saca esse dinheiro. Vai ser desse jeito. Por que dessa pergunta? Porque tem gente que acha que quando você ganhar a ação da revisão, o valor aqui, o juiz vai mandar depositar no FGTS. Não, gente, não. Tá bom? Você vai receber por RPV, dinheiro na mão. Tá legal? E RPV são três meses, não, são dois meses, sessenta dias depois de homologado ali o valor que você vai receber. Beleza? Certinho. Entrar agora ou esperar, Giovanni? Isso aqui, gente, é batata. Entrar agora. Entrar agora. E a gente vai te explicar aqui porque é consequência das outras perguntas. Da última. Giovanni, me aposentei, posso entrar? Claro. Tem depósito de FGTS de 99 até hoje, em qualquer período, entre com a sua revisão e você tem direito, mesmo aposentado. Giovanni, essa pandemia levou o meu esposo, levou a minha esposa, levou meu pai, levou minha mãe. Eu, como herdeiro, posso entrar com a revisão do FGTS? Sim. Mas como é que faz isso, Giovanni? Eu tenho que contratar advogado? Você pode contratar. Mas você pode fazer de graça aqui também, pelo passo a passo que a gente ensina. Tudo de graça pelo justo postulante. Então, herdeiro, você também pode receber uma grana boa da revisão do FGTS. E aí, e a prescrição de cinco anos, Giovanni? O que acontece, gente? O STF está tendendo, tendendo, tendenciando a julgar prescritos os valores depois de cinco anos da data do julgamento. Só que ele vai fazer isso para somente aqueles que ainda não entraram com a revisão do FGTS. Mas como é que você sacou isso daí, Giovanni? Porque temos um precedente do STF já, de 2019, 2014, 2014, onde o STF falou, olha, se você entrou com a ação de cobrança de FGTS, a empresa não depositou, tá? Até novembro de 2014, você recebe os últimos 30 anos. Mas se você entrou com a ação de revisão, depois desse julgamento que a gente fez aqui, você só recebe os últimos cinco anos. Então, possivelmente, a gente tem que entender, olhar para o STF e entender como ele pensa. Vai acontecer isso com a sua revisão do FGTS. Você que está aí esperando para entrar, você pode ser atingido pela prescrição quinquenal. E aí, Giovanni, sabe por que eu não vou entrar agora, Giovanni? Porque se eu entrar, eu perco. E aí? Essa pergunta eu te respondi no vídeo anterior. Giovanni, se eu entrar e perder, eu pago alguma coisa? Essa eu te respondi no vídeo anterior. Dá uma assistida aí, maratona, e olha, todo o passo a passo do Just Postuland tem playlist aqui para você. Espero ter conseguido te ajudar, te esclarecer de forma simples, clara e objetiva. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau!